E quando você olha as bicicletarias Tem concorrente, provavelmente Sim, sim, sim Os caras estão antenados com o que o mercado está exigindo? Estão, cara Estão? Estão Aquilo que eu falei, cara O pessoal que for assistindo aí Vai prestando atenção Porque aquilo que eu falei no começo Até no canal é uma evolução Você não pode ficar Que nem eu comecei nas reformas Ensinei pro pessoal como é que eu fazia as pinturas Depois como monta uma bike Como desmonta uma bike toda enferrujada Porque tudo, cara Até pra você cavar um buraco Tem macete, cara Não é só você pegar uma pá e bater lá Que você não vai conseguir Então a gente fez todo esse nicho aí, né E aí eu senti Pelas métricas do YouTube Que precisava dar uma inovada, né, cara E você fica preocupado É, você tem ali O YouTube te fala Ó, tá devagar Ó, tá devagar Mas essa semana deu menos aí, ó, cara Vai, presta atenção E aí isso daí você vai pensando Vai estudando, né, cara E o usuário ali O cara que te acompanha Tipo, ele é Não de uma forma pejorativa, assim Mas ele te questiona muito Ó, tô com um problema aqui Me ajuda, não sei o quê Faz um vídeo pra resolver esse problema Sim, sim, cara Aparece muito isso, cara E aí você usa isso pra gerar conteúdo? Isso Que nem Um pedal Emperrado no pé de vela O cara quebra a boca da chave E não tira, cara O cara xinga, chuta, morde o pedal E não sai, cara E aí o cara Às vezes tem que serrar o pé de vela, né E aí eu fiz um vídeo Ensinando o macete Como tirar o pedal, cara E aí chega Centenas de comentários Pô, salvou aqui, cara Tirei Deu super certo Então, chega o pessoal pedindo Aí eu faço o vídeo E depois o pessoal retorna E você não resolve Só o problema dele, né Você resolve o problema de De outras pessoas Várias pessoas que vão passar Ou passaram por isso, né Era com as motos, né Até hoje chega o comentário Eu resolvi uma moto Do amigo meu Uma Bandit 1200 falhando Na alta Ela acelerava Dava 230 Mas pra você andar de leve Na rua Ela dava aquelas cabeçadas Aí eu Pô, Adriano Cara Dá uma força aí, cara Eu levei pra fazer o orçamento Com quase 2 mil reais, cara Trocar bomba de gasolina Trocar bico ejetor Vamos dar uma olhada aí, cara Vamos dar uma sondada Falei, cara Vamos no domingo Domingo você vem aqui Que a gente dá um jeito É, é isso aí Cara Desmontamos Primeira coisa que eu vi, cara Coletor ali da injeção Saiam as mangueiras Que é pra você colocar No equalizador E eu vi que as mangueiras Tem um cap assim Que é uma tampa Só uma tampa Só que no pé dessa mangueira Tava rasgada Do calor Do motor Abriu uma fissura E era por ali Que entrava o ar Uma entrada de ar falsa E dava aquelas cabeçadas Na moto Se acelerava A moto Acordava Mas pra andar na lenta É bandite 1250 Injeção eletrônica E o que você tá falando Nada de curso Não Você narra Você falou Você queria descobrir Queria descobrir Descobri Essa era a graça Até hoje, cara Aí eu falei pra ele assim Ó É o Jô Falei Jô Vamos fazer um vídeo agora, cara Porque você vai ajudar Outras pessoas, cara Sem dúvida Deve ser comum Deve ser um problema Aí fizemos um vídeo, cara Até hoje Chega comentário Pessoas com moto falhando Ia trocar vela Troca vela Troca bomba Troca bobina E continua falhando E aí o cara E aí o cara vai lá Tira só um pedaço Da mangueira Coloca de volta A parte boa E o negócio Resolta Custa, sei lá 2 reais 5 reais É mais o trampo De desmontar tanque Carenagem Essas coisas, né Mas é muito legal, cara